E o Brasil está fora do Mundial. A seleção de Tite perdeu hoje à tarde por 2 a 1 para a Bélgica. Foi um jogo tenso e frustrante para os torcedores. Neste bar no centro de Porto Alegre, todos estavam no clima do Mundial. A cada ataque do Brasil, uma esperança de gol. Mas quem marcou foi a Bélgica. O jogo ficou tenso. Ainda havia esperança. Muito tenso. Mas a gente vai ganhar. Vamos virar. A gente vai para cima agora e vamos virar esse jogo agora. Mas não aconteceu. Pior, a Bélgica fez o segundo gol numa rápida escapada. O jeito era tomar mais chopp. Vamos ter esperança que se fizer dois, vai para um pênalti e a gente tenta. Fim do primeiro tempo. Mesmo sem reação do Brasil, o torcedor ainda tinha esperança. Estou nervosa. Está bem difícil o jogo. Mas acho que tem como reverter. O brasileiro nunca perde esperança. Não, a esperança é a última que morre. O segundo tempo foi marcado pela apreensão e angústia. O time estava mal. O gol de Renato Augusto deu uma esperança. Mas foi a última vibração dos brasileiros no Mundial. Porém, o empate não veio para a frustração da torcida. Final Bélgica 2 a 1. Fim de jogo e a torcida reconhece que a Bélgica foi melhor. Agora, os belgas vão enfrentar a França numa semifinal emocionante na próxima terça-feira. Eu acho que não faltou nada. Foi um baita jogão de bola, só que a Bélgica está jogando bolão. Eles jogaram muito mal. Na verdade, a Bélgica jogou muito bem. Defenderam muito bem. Fizeram a parte deles, né? O Brasil que não jogou.